Essa é a parte da E-Protetora da Deusa Atena, nós vamos descobrir agora se ela vai ser invocada aqui quanto antes para proteger a Deusa Atena hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji, sem que seja Awakening. Então bora conferir aí os sumos da nossa parte de coruja. Aqui eu vou pegar a minha versão 3-3-3-3, inclusive esse vídeo talvez saia mais cedo e eu estarei fazendo live de 2 às 4, tá? Então se você já estiver vendo esse vídeo no momento que eu postei, talvez eu esteja ao vivo e você pode trocar uma ideia também comigo lá na live, beleza? Link da live no canal, né? Na descrição. Então vamos conferir o tão caro que será a parte do primeiro dia para pegar ela, já que na minha conta principal é aquela tristeza que só... Né? As 4 de diário já foi, já foi. Já dando spoiler do primeiro dia. Se não, quantas vezes eu fiz vídeo sem compilado aqui? Uma só, só Artemis. A única que eu peguei no primeiro dia. Então vamos lá. Nada aqui, veio um fragmento. Parabéns para um fragmento. A média está horrível. Eu espero não custar 600 gemas avançadas, né? Aqui, porque é uma média entre 600 e 700 gemas, mas vamos ver se ela vai vir antes para a nossa alegria, né? Então, referente à parte de coruja, vou falar algumas coisas, né? Por que eu quero a parte, por que eu gostei da parte. Agora é uma opinião mais pessoal, referente à minha conta, ao meu estilo de gameplay também. A parte, para quem não sabe, ela trabalha com reflexão de dano. E para quem acompanha o canal, sabe também que eu adoro muito a build de reflexão de dano. Gosto muito de utilizar o Misty, Odisseus e Sasha. Talvez com a parte eu tire o Misty, mas embora dá para fazer uma build temática com o Misty também. E tira a Seraphina, né? Até mesmo para banir a Seraphina, inclusive, né? Então seria uma boa opção aí de substituição. Aqui nada brilha. Ah, brilhou. Eu não sei onde está a coruja, mas eu não sou a baleia, mas vamos atirar aqui na baleia. Então, eu gosto muito dessa estratégia da reflexão de dano. Ela até é bem efetiva aí nas minhas winrate. E por isso, eu gostaria de ter a partida que vai adicionar bastante na minha conta, estrategicamente também. Ela tem um BO que ela vai ficar bem fraca. Eu acredito que na live de hoje, estou gravando esse vídeo, já é quase 1h30. 1h20 agora, exatamente. Eu não vou ter tempo para farmar amizade, mas a gente vai, desse jeito mesmo, fazer os testes. Se vir fragmentos também, né? Porque se não vir fragmentos, a gente não intera 150. Se a gente não intera 150, a gente não invoca essa personagem. Porque não brilha nem vermelho aqui também. Tá difícil demais. Olha o que é isso, galera. Eu estou no sumo certo? Não é possível. Que eu não esteja no sumo certo. Espera aqui, ó. Vamos no relógio, pelo menos no relógio a gente sabe que vai vir Cavaleiro Negro. Aí, pelo menos, você atirou e veio no que você atirou. Vamos lá. Aí veio o Django, que é escudo. Aqui, ó. Veio esse aqui também. Ó, o Yoga Divino. Nessa conta aqui, o Yoga Divino é mais flopadinho, né? Aqui, em geral, é flopadinho, né? É uma conta aqui, full 3, né? Mas esse seria um dos maiores motivos para eu gostar da Partida, por ela ser, literalmente, uma buffer de reflexão, de dano, naturalmente, passivamente também. Inicialmente, eu tenho expectativas que a Partida, ela pode ser uma personagem bem papel, mas vamos conferir hoje se alguém do Jamiel vai jogar com ela. Mas eu estou com essa expectativa que ela vai ser uma personagem bem papel de início, ainda mais que ela é uma personagem tanker. Obviamente, no Jamiel, muito, já vai ter ela com o oitavo sentido full. Nessa minha conta aqui, como eu não vou fechar o treinamento, eu não vou ter o oitavo sentido full e ainda vou fazer live sem ativar o outro oitavo sentido, né? Que é de amizade. Não, é só um, né? Será que está faltando um? Mas, pelo menos, vai dar para brincar e, obviamente, vai ter aí a play para vocês. Pensei que eu tinha travado. Para vocês, lá, mais ou menos, umas uma hora, duas horas no canal de lives. E, também, vai ter análise, né, resumida, né, das minhas primeiras impressões amanhã ou sexta-feira para vocês, jogando com uma mais simplesinha, né? Build 20 livros. 24 livros menos 4 de restituição. Já estamos com 5 minutos de vídeo e, até agora, ó, nem fragmento decente está vindo. Eu gostaria muito de saber de vocês, quais são as suas estratégias para jogar com a partida? Eu não sei se eu vou querer jogar ela com times num tanque, embora essa conta aqui, como eu não tenho muitos pavilhões investidos ainda, então, uma estratégia de reflexão de dano pode ser interessante. Porque aqui falta muito DPS, né, muito dano nessa conta. Aí, a gente vai tentar vencer apanhando mesmo. Já é uma estratégia também muito eficaz. Obviamente, quando eu estou... Para uma estratégia mais eficaz, para você ganhar apanhando nesse tipo de build, já aumentar o PV máximo, né? Que também não tem muita coisa nessa conta, mas, pelo menos, a gente tem cura. A cura, pelo menos, é mais sustentável do que buffar o dano de um aliado aqui. Dois fragmentos. Estou com 25 fragmentos. E já foi mais de 100 gemas. Foi mais de 100 gemas. Nessa projeção, está indo para mais de 600 gemas, né? Tem que... A parte da... Nossa, 6. Caramba. Eu acho que a média... Eu lembro de ter vindo aí umas 3, 4 vezes 0, né? Recuperou umas 2 vezes 0 aí. Esses 6 fragmentos. Então, lá tem que vir o Zulria para deixar a full 5 aqui nessa conta aí, né? Gente, elogia demais e... Acontece isso. Vamos lá no Sorrento, então. Sorrento, eu quero muito o Sorrento Divino aqui. Para quem está acompanhando a série do Wise of Poseidon aí, o Sorrento Divino ficou muito top. E eu estou esperando aí a Tencent desenvolver o Sorrento Divino. Beleza. Para compensar o 0 anterior. Veio um agora também. Ai, gente. Poxa, parou. Some daqui, parou. Que isso. E o Borboletão. Inclusive, né? No Next Mansion, saiu lá a Juliette. Juliette, Juliette. Alguma coisa assim de papel, né? Pode ser a qualquer momento. Pode aparecer ela. Quando eles voltarem a... Colocar... É mesmo o Next Mansion. Nós não temos nenhum vilão do Next Mansion, né? Só temos os Cavaleiros de Ouro. Eu não lembro. Tem a Juliette. Tem o... Sukiô. A Juliette ou... O Juliette. Que Juliette me lembra muito esse BBB, né? Atualmente cantora. Mas é o nome dela alguma coisa assim. Fazer um Papium 2.0. O Camus, né? Tem o Camus aí em cima também. Que estou aguardando a sua chegada, né? Para ver se... Ele tira um pouquinho do brilho da Serafina. Porque a Serafina não está uma coisa absurda. A Serafina está, assim... Tirando a morada dos personagens de congelamento. Você usa dois personagens para congelar. Não congela tanto, igual a Serafina congela. E parou de vir, fragmento. Ah, beleza. Veio mais dois aí. Vamos lá. Olha o Isaac. Será que eu rolo de fazer build de... Do combinho do Isaac com o Kaiser e Cano? Acho que vai rolar, hein? Vamos ver se vai vingar o combinho. Deixa eu ir aqui. Vamos para baixo. Não vai mais para baixo. Vamos no Milo Divino. Nessa conta aqui, precisa de Milo Divino. Porque aqui o Milo está... 3, 4, 4, 1. Está, assim, na fome. É um Milo que não fique visível, né? Pelo menos você não conta que ele fique visível com essa build. Mas está dando para jogar e tal. É o Dijune, de Xion Divino. Ele já joga com o Xion Divino mesmo? Olha, Xionzinho, né? Aquele personagem obsoleto é Xionzinho. Xion Gold é rip total. Agora eu quero o Xion Grande Mestre. Esse é o personagem que eu mais gostaria de ver. Fazer a skin desse Xion, porém black e mais estilosa, né, pô? Personagem, né? Pode ser um Xion Grande Mestre do Lost Campos. Não sei se o Lost Campos ele usa roupa de Grande Mestre até o... Até o final. No último episódio. Eu lembro dele chegar lá no... No salão do Grande Mestre. Acho que está meio flopado, destruído. Não lembro muito bem. Uma história bem triste que eu adoraria ver em anime. Mais um Isaacão. Aí o Fledges também tem poucas opções de Fledges aqui. Eu acho que nessa conta não está todo pado. Será que vai vir zero fragmentos? Pode não, hein? Já temos 10 minutos de vídeo e a gente não chegou nem na metade dos fragmentos. Ó, veio quatro. Top. Vamos. Não vem nenhum mira ali. Escudo. Gente, quem que é o escudo? Tem um escudo que tem um escudo... Ah, esse que é o escudo de Atena? Porque não é o escudo do relógio, né? Que está vendendo relógio com o escudo. Tudo dá bem escudo e relógio. São redondos e tal. Dá pra desenhar as horas. Então super de boa. Mas agora realmente não lembro quem é o escudo. Poxa, mas não está nem brilhando nesse, né? Não está nem brilhando nesse. Sacanagem. Aqui é o aquário, não. Não, faraó não. Vamos no esfinge? Porque já veio tanto faraó. Porque talvez é um sinal, sabe? Que a partida, ela vai vir no sinal. Se você não ter leitura dos sinais que o jogo apresenta pra você, realmente fica difícil, né? Você conseguir aí a sua meta, que é pegar o personagem... Sei lá, com 61 fragmentos? Seria o ideal aí pra pegar na partida. Vamos ver aqui. Que aí a próxima farm amizade, né? Vai ter... 14 dias pra farmar amizade. É, não foi. Passou, né? Dos 61. Rip total. Mas a gente vai tentar ainda no faraó. Talvez eu só fiz uma leitura um pouquinho errada, né? Não é 61 fragmentos. Não vem nem um ar, não brilhou nada e ainda vem o zero. Isso daí é um sinal pra gente dar uma escapada desse faraó. Literalmente. Aí, lembrando, né, galera? Toma cuidado com o gatinho, né? Deixa eu conferir aqui, ó. A partida vai ficar até dia 27 e o gatinho já vai vir dia 3. Uma semana depois do fim do banner da partida, vai aparecer o gatinho. Então, quem tá nas 40 diárias e tal, ou for dar o all-in, se programe. Porque, né, veio o banner um pouquinho tardar. As semanas não foram muito favoráveis aí. Veio o gatinho já com o zen no zói. Pra você não rodar todas as tentativas full. Então, fica ligado. Referente ao gatinho da fortuna também, tá? Uma dica aí, que teve alguém que comentou lá no vídeo de atualização. Que eu vou deixar nos cards, né? Já que esse vídeo sai cedo. Tem um vídeo de atualização da semana. E aí, eu li alguns comentários. E tinha esse lá. Olha, olha a data da partida. Pelo menos as minhas contas tem muitos diamantes, né? Essa aqui tá flopando na gemas? Tá flopando. Mas aí, eu vou ter que fazer aquela coisa de ficar comprando durante semanas 11 e 11 diamantes, né? 11 e 11 com diamantes, melhor dizendo. Cara, parou de vir essa e parou de vir... Vamos sair desse farol, velho. Esse farol aqui é... Mó fumo. Xion, setor, setor. Nós vamos no setor aqui que vai vir... Quem protege a tena. Confia, confia. Vamos lá. Ah, sim. Mas eu queria protetor já a tena, mas... Gente... Vermelho, né? Brilha vermelho. Faça-me o favor. Gente, não foi nenhum brilho vermelho até agora. Já estou... Eu tava com 800 gemas. Já foi 400 gemas. 400 gemas. Nenhum brilho SS. Nem pra ver um Poseidon. Já tem no Nomescult, inclusive. Ó, estamos na metade com... Mais de 400 gemas. Eu espero que não chegue nos 800, né? Já pensou finalizar o vídeo e eu estar aqui com 0 gemas? Rola não, né? Isso, soca seu filho, soca seu filho. Isso aí. Veio aí a nossa partida. Finalmente. Saiu, mesmo assim, saiu caro. Afinal de contas, é um SS. Foi aí cerca de... Não sei quantas gemas. Vamos dar uma conferida aqui. Quantas gemas que veio no total. Ela vai estar toda bugada. Que eu vou ter que dividir um tanto de personagem ainda. Porque, provavelmente, vai estar tudo aqui no... No crescimento, né? No crescimento, não. No 1,5. Ela vai estar em algum lugar aqui. Deixa eu ver se é essa última aqui. Eu vou ter que procurar ela aqui, né? Onde ela aparece aí. Então, vamos ver como foi a minha sorte. Vamos pegar essa moça. Cadê? 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 Invocações. Só fomos 10. Fomos 40. 60. 450? Nossa! 470! Foi mais do que eu imaginei, cara. 470. Caríssimo. Para pegar aí no primeiro dia. Mas essa aí, então, foi a minha partida. Vou agora farmar um pouquinho de amizade dela. Não sei se eu vou conseguir completar a amizade dela até a hora da live. Mas, quando eu tiver postado esse vídeo, ou estarei ao vivo lá no canal NemLives. Ou a live já vai ter sido postada. Então, vocês podem ir lá conferir a live gravada. Beleza? Então, é isso. Essa aí foi... As minhas sumas da partida foram bons. Porque, para um all-in, pegar assim, antes de 60 gemas, que a última vez foi flopado. É muita sorte, né? Pegar um personagem aí inteiro. E comenta aí, se você pegou a partida, quantos foram os seus tiros? Se você esquipou ela, porque você quis esquipar. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu. O live, hein? E fui. E aí E aí E aí